Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês top melhores máscaras que deixam o cabelo mais liso, com efeito de liso então são aquelas máscaras ideal pra você usar quando você tá precisando retocar a raiz do cabelo quando você tá com a raiz alta, porque ela ajuda a alisar o cabelo e já deixa mais liso, tá? Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, antes de começar eu quero te convidar a se inscrever no canal então se você me assiste sempre e ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo que vai tá aparecendo aqui, clica nesse botãozinho vermelho e já clica no sininho também pra você se inscrever no canal e pro YouTube te notificar quando rolado de novo, tá bom? Eu vou começar falando sobre... Ah, vale lembrar que todas essas máscaras eu usei muito nesse ano de 2019 quando meu cabelo tava precisando retocar a raiz, tá? Então assim, me ajudou muito nesse processo Eu vou começar falando da progressiva caseira Essa aqui tem o pH de 3 Ela é da Estúdio Hair, tá meninas? E ela é sem formal, promete o liso perfeito Ela tem ácido lático, ácido cítrico e vinagre de maçã E também o ácido glicólico Essa aqui tem 500 gramas É a fase número 2, tá? Da progressiva caseira, é da Estúdio Hair Gente, essa máscara me surpreendeu bastante Primeiro eu quero falar uma coisa Ela não é uma progressiva Ela só tem esse nome de progressiva caseira Por quê? Porque ela te dá um efeito de raiz selada, raiz baixa, raiz, sabe? Parece que você fez o retoque de raiz Quando você faz e finaliza com a chapinha Fica muito, muito lindo Tem a resenha dela aqui no canal O cabelo ficou com um brilho espelhado Vale a pena conferir Então ela não alisa o cabelo Não é uma química Ela só é um tratamento Ela se encaixa na etapa de reconstrução Riquíssima em ácidos Tem 3 ácidos e ainda o vinagre de maçã Então os ácidos ajudam a selar a fibra Deixar mais lisa E o vinagre de maçã Ele também é um selador de cutícula, né? Então é ideal para todos os tipos de cabelo Essa daqui ela tem vários Ela tem shampoo e tem livin também Mas aí eu estou mostrando só a máscara Porque eu fiz o uso só da máscara Essa daqui ela deixa o cabelo muito, muito macio Muito hidratado Muito selado E muito baixa raiz Extremamente baixa Essa máscara, gente Ela foi bem baratinha Eu não lembro mais, mas eu acho que ela foi R$24,00 por aí Agora eu vou falar sobre a respeito aos lisos A minha, como vocês podem ver Dá só uma aplicação Essa daqui é uma máscara de 3 minutos Uma máscara de manutenção Para quem faz bastante chapinha Babyliss Para quem usa muito secador Ela tem queratina Panthenol Repara os danos da escova Da chapinha E do alisamento Para manutenção de um efeito liso, solto Com aspecto natural Diz que é uma recarga máxima de queratina Essa máscara é super potente Ela tem uma embalagem super linda Eu achei maravilhosa ela Foi no lançamento esse ano O Boticário Essa aqui é a linha A respeito aos lisos Diz que faz uma reparação intensiva Dos danos do alisamento Uma recarga total de queratina Age em 3 minutinhos Então é perfeita Ela faz Traz uma ultramacieis Brilho Desde a primeira aplicação E protege o cabelo do liso Na hora do alisamento Gente É muito, muito boa Eu amei essa máscara Eu adorei Eu usei só a máscara da linha Mas tem shampoo Condicionador e de vinho Mas eu consegui ter um ótimo resultado Só com a máscara Eu super recomendo para vocês E ela é muito cheirosa Ela tem um cheirinho de perfume mesmo E ela é branquinha Eu gostei muito E super recomendo É aquela máscara Que dá para deixar lá no box Foi assim que eu fiz com ela Por isso que ela acabou Naquele dia da correria Que você não tem tempo de fazer Muito tratamento no cabelo Você pode utilizar ela E o resultado é incrível E essa aqui também Essa aqui Ela é bem baratinha Eu acho que ela foi uns 15 reais E essa daqui, gente É a bomba capilar Explosão de hidratação Da Hidrabel Quem me acompanha Há muito mais tempo no canal Vai lembrar que eu já falei Dessa máscara Eu já repus ela Várias, várias vezes Eu acho que a primeira vez Que eu falei dessa máscara Aqui no canal Tem mais de 5 anos Muito, muito, muito potente Muito, muito potente O resultado dessa máscara Como o nome fala É uma bomba capilar É uma explosão de hidratação Que está falando Só que ela é uma explosão Fortalece a fibra capilar Fortalece a fibra capilar Ela tem uma explosão de hidratação Ela tem também a cisteína A cistina Que também é bem A repositora de massa Tem a leucina Tem a leucina Tem a leucina Tem a leucina E a insoleucina Que também são repositores de massa E aminoácidos E tem muitos, muitos outros aminoácidos aqui E assim, ela é super completa em relação a aminoácidos Acho que tem uns 10 a 15 aminoácidos aqui E tem um ácido também Então, o ácido cítrico Ele sela bem o fio Essa máscara, gente Ela é maravilhosa É uma máscara que deveria valer uns 45 reais Pelo resultado que ela dá Mas você acha de 15 reais Pra cima ou pra baixo Depende aí do local que você compra Agora eu vou falar de outra máscara, meninas Que ela é maravilhosa Essa daqui Ela já Ela não foi lançamento esse ano Você já conhece ela Já tem resímena detalhada dela aqui no canal Mas ela deixa o meu cabelo com efeito maravilhoso Ela sela muito o fio Ela reduz também bastante o cabelo frisado A raiz alta Ela dá um resultado maravilhoso E essa aqui é a progressiva no chuveiro É assim, ó A embalagem dela Ela tem uma ação de 10 minutos, tá? Ela promete aqui, ó Diz que é uma manutenção A máscara progressiva no chuveiro É uma manutenção prática Que facilita o dia a dia Promove uma hidratação profunda Dá mesmo a hidratação ultra profunda Deixa o cabelo solto Sem volume Como eu falei Ela é ideal pra você usar Quando tá com volume na raiz Porque ela deixa sem volume mesmo 100% E dá muito brilho Muita maciez Por mais tempo, tá? Olhando aqui na composição Ela não é muito complexa Mas ela tem ácido, tá? Ela tem extrato de cupana Tem pantenol Tem glicerina E um extrato de frutas Que no caso, se eu não me engano É o açaí É o açaí Ela tem até uns pigmentos Uns paralinhos pretos Sabe? O cheiro dessa máscara é muito gostosa E ela é muito boa O nome é progressiva no chuveiro Mas Ó, o nome é progressiva no chuveiro Mas como essa daqui Que é progressiva caseira Só tem nome Só tem nome de progressiva Por quê? Porque o efeito que elas dão É como se fosse o selamento de progressiva mesmo Na raiz Mas sem química Ela não alisa Tá? Ela precisa só finalizar com chapim secador Pra ela selar E baixar bem a raiz Principalmente quando tá com a raiz alta Então essas três Nossa, merece o Oscar Eu super recomendo todas essas máscaras Espero que vocês tenham gostado desse top Esse ano eu usei muito Quando falou assim Ah, tô com a raiz alta Precisando retocar Mas não vou retocar ainda Vamos lá fazer aquela reconstrução Aquele tratamento potente Aí eu ia escolher uma dessas quatro aqui Que é o que selou muito o filme E deixou sem frizz E sem volume Tá bom, meninas? Então é isso Eu fico por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que todas essas máscaras Elas se encaixam Ah Ó Essa é na reconstrução Essa é na reconstrução E essa aqui também, tá? É Ela é na reconstrução também Essa daqui Ela hidrata E nutre Tá? Ela dá mais um resultado de nutrição Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Comenta aqui embaixo Se você já testou alguma dessas máscaras Tá? Beijo grande Tchau, tchau Até o próximo vídeo E aqui no final do vídeo Vocês vão conferir Mais duas opções de vídeo Pra vocês conferirem aí Tá bom? Lembrando, meus amores Que aqui no canal Já saiu Top melhores progressivas do ano Só com progressivas lançamento Progressivas que eu ainda não tinha falado E não tinha usado Usei todas esse ano De 2019 E também Já saiu top Melhores butox De alisamento Que dão resultado de progressiva Tá? E são bem em conta Então eu vou deixar Esses vídeos aqui no canal Pra vocês conferirem Tá? Beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau